Mulheres apaixonadas, Raquel descobre que o ex-marido, de quem ela quer distância, não a esqueceu. A Josélia, ela disse que estava no Ibirapuera e deu de cara com o seu ex. Diz que ele estava andando de bicicleta e quando viu que era ela, veio atrás e perguntou por você. Hoje, no Vale a Pena Ver de Novo.